Quanto é o pó? Quanto é o pó? O preço que o branco tem O preto e o branco tem Olha a rapa Viu, viu, viu Olha a rapa Viu, 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 viu Olha a rapa Olha a rapa Viu, 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 viu Você fuma ou seulta? Você fuma ou seulta? Você fuma ou seulta? Você fuma ou seulta? Viu, vui, viu Música Quanto é o pó 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 Quanto é o pó